O que fazer? Onde se manifestar? Primeiro, vocês podem se manifestar em qualquer lugar e ser assegurado pela Constituição, embora a Constituição não esteja sendo respeitada. As Forças Armadas, em sua nota emitida, deixou claramente o seu posicionamento, dizendo que vocês estão garantidos pela Constituição, todos nós, e que eles condenam qualquer agente público que tente violar esse direito basilar fundamental. Então, não tenham medo, se manifestem sim, entendam que isso é uma guerra, literalmente, ideológica, que eles querem suprimir os nossos direitos, isso não vai acontecer. Aqui eu falo para que vocês tenham bom ânimo e não desistam. Lembrem dos povos que, para se libertar, permaneceram durante dias e dias, para que pudessem restabelecer a ordem institucional do seu país. Então, eu estou aqui, estava aí, fui às ruas também, fiquei em Brasília durante duas semanas e retorno agora, na segunda noite, para estar aí na terça, no dia 15, e tive, tem coisas que, infelizmente, ainda não posso dizer, as conversas que tive com pessoas que são realmente importantes para a República, mas eu estou aqui à completa disposição de todos vocês. Muito obrigado e parabéns.